Por exemplo, esse movimento de auto-imediação entre a reposição da vida e a reflexão sobre sua ação, realizado pela práxis humana, objetiva-se permanentemente dentro de um sistema social, enquanto totalidade, ouro dizer que mais, as relações de qualquer sociedade formam todos. Entretanto, esse todo, dentro da ótica marxiana, aparece sempre inserido numa relação dialeticamente articulada com o particular, como diria o Pedro Lukács, que expressa e atuara a forma concreta, em cada caso específico e em determinadas situações estruturais, de um senso social, dando os nexos e os contornos morfológicos das formas de socialidade. Nesse sentido, o particular aparece como a expressão lógica das categorias sociais de mediação entre os homens individuais e a sociedade. O que dá vida e movimento a essas relações é a economia. Mas, atenção, entendida aqui... Entendida aqui como um elemento multidimensional, mediado complexivamente, por meio da qual as categorias se expressam dentro de uma dialética entre a universalidade e a particularidade, na qual a singularidade apresenta-se como a manifestação realizada imediatamente, premiada pelo incessante impenetragem dialético do universal e do particular. Dessa maneira, a economia objetivada, como um sistema dinâmico que mediatiza os elementos constitutivos da base material da reprodução dos indivíduos singulares e do gênero humano, apresenta-se como um anel, um círculo real que articula a reprodução do gênero humano com os homens singulares. Quer dizer, realiza a socialização da sociedade e, consequentemente, os homens por si mesmos. Nesse sentido, é que os elementos de singularidade ocorrem como manifestações imediatas do ser, porque se estabelecem como base em uma relação dialética com o universal e o particular, a que permite a constituição e a conexão simultânea dos elementos conformadores da totalidade. Vocês estão acompanhando? Difícil. Barro mesmo. Estou tentando ser o mais lento possível, porque é difícil mesmo o tema que nós estamos abordando. A minha preocupação é a gente conectar a questão da mediação. Senão a gente não vai conseguir avançar nessas angústias que eu senti de vocês. Vamos ainda continuar. Mas há um nexo dialético entre o desenvolvimento do ser social e dos indivíduos sociais. Essa relação realiza-se dentro de uma dialética contraditória entre essência e fenômeno, ou seja, o desenvolvimento das forças produtivas que possibilitam o crescimento da capacidade humana pode, ao mesmo tempo, sacrificar indivíduos sociais e interesses de classe. Daí, ser claro que desse desenvolvimento das potencialidades humanas emerge contraditoriamente um problema de estranhamento. aquilo que nós estávamos falando logo na abertura do que o professor Tertúnia abordou. Nas relações sociais que se estabelecem sobre o capitalismo, acudizam-se as relações estranhadas. Estou falando de estranhamento. Em que a fragmentação da prática exposta pelo tipo capitalista de divisão social do trabalho faz com que o produto do trabalho humano expropriado do trabalhador, a criatura, apareça como algo alheio ao seu criador. E, como acentua Marx, o trabalho aparece como algo externo ao trabalhador, como algo que não forma parte de sua essência, e no qual o trabalhador, longe de se afirmar com o seu trabalho, nega-se, vendo a possibilidade de sua realização fora dele. Portanto, a exterioridade do trabalho revela-se para o trabalhador como algo que não lhe pertence, mas pertence a outro, visto que a atividade desenvolvida durante o processo de trabalho também não é sua, representando uma perda de si mesmo. Nessa dialética contraditória que se estabelece entre indivíduos sociais, encontram-se também os elementos para a superação do estranhamento. A alienação não é uma totalidade homogênea e inértil. Ao contrário, a alienação implica a modificação, porque a atividade alienada não produz somente a consciência alienada, mas também a consciência do ser alienado. Em outras palavras, criam-se a lei das forças que depauperam e desfiguram a consciência dentro de uma dialética contraditória, entre o pensamento cotidiano e a perspectiva da superação de sua consciência tautológica, possa ter a existência de uma relação imediata entre o teor e em prática, outras forças que possibilitam o afloramento da consciência e a perspectiva de ruptura com o pensamento estranhado, com a própria consciência, com a própria ciência, perdão, que permite, por meio do conhecimento da realidade objetiva, o distanciamento da lógica cotidiana. Ou seja, a forma de comportamento dos indivíduos sociais é determinada tendo o grau de objetivação de suas atividades. Como ressaltado e ressaltado a Lugach, quando essas atividades alcançam um grau mais alto da objetividade do que ocorre na ciência e na arte, suas leis objetivas determinam o comportamento humano em relação às conformações produzidas por elas mesmas. Se queremos entender adequadamente esses modos de comportamento e descrever-nos corretamente em sua conexão com a cotidianidade e, em sua diferença e outra posição com o comportamento cotidiano, há que se ter sempre em conta que, nos dois casos, se trata da relação do homem inteiro, o mais alienado e deformado que esteja, com a realidade objetiva ou com as objetivações humanos sociais que refletem e medeiam essa realidade. Essas objetivações possuem legalidades internas próprias, assim como condutores por onde se realizam progressivamente, de modo repetitivo e produtivo, por meio das quais se efetivam as conexões imediatas entre teoria e prática. Assim, a relação imediata entre teoria e prática, realizada permanentemente na vida cotidiana pelo processo de reprodução social, possibilita o desenvolvimento de uma outra relação, ou seja, potencializa esses nexos que se estabelecem na cotidianidade imediata no sentido de que se transformem em nexos imediatos por meio da reflexão sobre o cotidiano, realizada com base em sua materialidade, mas, ao mesmo tempo, distanciada de sua imediacidade mesmo. Não por acaso, Lênin, ao criticar as teorias espontaneístas, ressalta que a consciência vem de fora, no sentido de estar distanciada das relações imediatas que se estabelecem entre o trabalhador e o patrão, de modo que de fora liga-se a uma visão global da sociedade que só pode ser alcançada por intermédio da reflexão científica, o que permite a unidade e a espontaneidade produzida na relação imediata realizada na vida cotidiana com as mediações efetuadas complexivamente pela ciência. Só para terminar aqui, um pouquinho, para terminar do mesmo, coloca-se aí, objetivamente, a dimensão superadora da consciência depalpelada pelo estranhamento. A superação dos limites impostos pela vida cotidiana implica necessariamente, como observa Lukács, forças intelectuais e modos de apreensão da realidade que transcendem os da imediaticidade, ou seja, a reorientação da ação prática realizada de fora, por meio, independente do sentido. Obviamente, essa relação entre conhecimento e diversidade cotidiana não é estabelecida mecanicamente, nem como resultado de uma reciprocidade direta do tipo causa-efeito. Ao contrário, essa é uma relação dinâmica e mediada por diversos elementos complexos que têm sua origem na própria vida imediata e que, em muitos momentos, cria relações conflituosas e contraditórias entre ciência e o pensamento cotidiano. Basta que pensemos nas resistências realizadas pelo senso comum, produzido e reproduzido na cotidianeidade e nas dificuldades de absorção de conhecimento científico pela vida imediata. Desse modo, se a relação alienada não aparece como uma manifestação estática, também não é uma cadeia causal mecanicista, como acentua Mérida. E, por isso mesmo, sua superação torna-se possível dentro de um complexo processo de mediações interativas, na qual se realizam alterações estruturais no conjunto da totalidade humana, que permite apontar para a possibilidade da desintegração da estrutura fragmentada da sociabilidade alienar. Nem mesmo podemos dizer que há um destino intrínseco de superação lógica da lógica cotidiana a cargo de um sujeito histórico redentor, que levará a humanidade a estágios homenizadores, das quais se desprendem contornos míticos dentro de uma visão religiosa de fim da história. A construção da desalienação é um processo que se inicia contraditoriamente dentro do capitalismo e que depende também da adesão do homem para impulsionar essa possibilidade. Nunca é demais dizer, no entanto, que Marx vira os segmentos explorados da sociedade, particularmente da classe operária, a força propulsora dessa transformação, porque eram os que nada tinham a perder, não só porque já haviam sido expropriados de sua essencialidade, a totalidade de sua práxis, em seu sentido mais complexo, não restrindo apenas à produção e ao produto, mas, fundamentalmente, por trazer em seus conteúdos essenciais, o seu ser precisamente assim, as potencialidades de realizar plenamente, no sentido de sua superação positiva, para além de uma mera alfa e de um conceitual, a contradição imanente ao capitalismo entre as relações sociais de produção e o desenvolvimento de forças produtivas. Nesse sentido, podemos dizer que não há no pensamento de Marx uma visão de fim, mas sim de abertura, em que fins postos pela teologia humana constituam novas potencialidades realizativas, novos desafios dentro de uma socialidade que se reúne e que recupera a essência humana. Portanto, para concluir, a transcendência da condição de estar alienado e o desenvolver da consciência da alienação como o primeiro momento funcionador direcionado à sua crítica e superação não se realiza espontaneamente, ou seja, não resulta das manifestações espontâneas da consciência produzida pela imedricidade da práxis cotidiana. Dessa maneira, não há uma tomada de consciência do tipo consequencial mecanicista, ainda que esteja presente na consciência imediata, dada na materialidade espontânea da cotidianidade, alienação em si. Como lembra Engels, Hegel já havia enunciado essa questão. Hegel dizia, se conhecermes todas as propriedades de uma coisa, conhecereis a própria coisa. Apenas resta o fato de que essa coisa existe fora de vós. E à medida em que os sentidos nos fornecem esse fato, aprendereis até o último versículo da coisa em si, a célebre incognoscível Enganzir e cárcere. Obrigado, gente. Agora vamos passar para o professor Ivo Tomé. Obrigado. Obrigado. Bom dia, pessoal. Eu quero começar agradecendo muito aos organizadores. É bom estar aqui na Marília Vermelha, um lugar onde a gente percebe que ainda tem muita gente interessada em discutir coisas extremamente relevantes para a humanidade. Quero, em segundo lugar, fazer um protesto pessoal no sentido de lamentar profundamente que um dos grandes pensadores que deveria estar aqui, que é o Mésaros, não pode, por circunstâncias, que eu mal conheço, e lamento profundamente, mas todo mundo conhece o Mésaros, sabe que ele foi um discípulo do Lucas, sabe que ele é um grande continuador, não importa a crítica que ele tem, eu acho que é normal, mas é um dos grandes continuadores da obra do Caxana e um dos autores que, a meu juízo, mais contribuem para repor esta problemática do socialismo, da discussão da crise do capital, do futuro da humanidade, da emancipação humana. Lamento profundamente sei que os organizadores tinham ele programado para ele estar aqui neste evento, portanto, não vai absolutamente, não, quanto os organizadores, pelo contrário, eu elogio aos organizadores que tinham visto isso, mas por circunstâncias adversas que não estão aqui. Em terceiro lugar, quero dizer que minha fala vai confluir um pouco com o que o Mazeu falou, todo mundo se desculpando um pouco porque não falou aquilo que estava na programação. mas eu tinha avisado desde o começo, quando vi que estava nessa mesa, a razão de Alex, eu falei, não vou falar sobre isso, não, porque eu acho, com todo respeito, que há um tema que a mim me parece muito importante e que deveria ser mais enfatizado e que está no próprio título deste evento, que é a questão da emancipação humana. Então, a minha fala vai se dirigir nesse sentido, nunca trabalho e emancipação humana. o Mazeu no Monumental para a Lei do Capital lembra que é uma tarefa importante dos intelectuais que pretendem contribuir para a emancipação humana. É uma tarefa fundamental passar a limpo a trajetória das tentativas de revolução socialista. Fazer uma crítica do passado, uma crítica séria do passado, para a gente poder não repetir os erros do passado e tentar viabilizar os parâmetros para o futuro. Não se trata de adivinhar o futuro, não se trata disso, mas de, pelo menos, não repetir erros do passado. E faço apenas uma analogia com o que Marx diz, Marx e Engels dizem no Manifesto Comunista, um espectro ronda a Europa. Eu acho que um fantasma ronda a esquerda. E esse fantasma tem nome. Eu sei que o que eu vou falar é extremamente polêmico. que ele queria ficar bem claro. Assim, no embaixo, o que o Zé Paulo disse, consideram Lucas o maior pensador marxista do século XX. O maior pensador do século XX, nesse sentido que, quem pensa, conservadorismo pode ser considerado grande, mas eu acho que, quem pensa, a emancipação humana é maior. Então, nesse sentido, o maior pensador do século XX, qualquer crítica ao que ele pensou e falou, etc., não vai nenhum, de maneira nenhuma, no sentido da desqualificação. Quero deixar bem claro isso. E, também, quero deixar bem claro que qualquer divergência, discordância, com qualquer autor que pense diferente, não vai nenhuma desqualificação, no sentido de que, é...